E aí galera, eu sou o jovem, estou de paratidismo aqui da Queda Livre, Domingão, e aí, vamos lá Dani, pronto para se divertir, vamos fazer aquele treinamento, chega aí por favor, isso aí Dani, tranquilo, olha para mim aqui, segura no equipe, sorriso no rosto, vamos lá, quando eu falar saiu, você joga a perna para trás, saiu, junta os pés, Dani, levanta o joelho, perfeito, estamos caindo, deu um toquinho no braço, sorriso no rosto, Dani, bora para o céu, espera um minutinho aí, vamos lá, pode subir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí E aí Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí Dani, parabéns, obrigado, curtiu? Recomenda? Valeu Dani, obrigado, queda livre, valeu!